Música Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante De uma estrela que virá numa velocidade estonteante E pousará no coração do hemisfério sul, na América num claro instante Depois de exterminada a última nação indígena E o espírito dos pássaros das fontes de água límpida Mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias Virá empávido que nem Mohamed Ali Virá que eu vi Apaixonadamente com o Peri Virá que eu vi Tranquilo e infalível como Bruce Lee Virá que eu vi Foché, tua Foché, filhos de Gandhi Música Um índio preservado em pleno corpo físico Música Em todo sólido, todo gás e todo líquido Música Em átomos, palavras, alma, cor, em gesto, em cheio, em sombra, em luz, em som magnífico Música Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico Música O objeto sim, resplandecente, descerá o índio Música E as coisas que eu sei que ele virá, fará, não sei dizer assim de um modo explícito Música Virá Impávido que nem Mohamed Ali Música Virá que eu vi Apaixonadamente com o Peri Virá que eu vi Tranquilo e infalível como Bruce Lee Virá que eu vi Foché, tua Foché, filhos de Gandhi Música E aquilo que nesse momento se revelará aos povos Música Surpreenderá a todos, não por ser exótico Música Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto Quando terá sido o óbvio Música 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 Música